Todos os clusters do corpo contêm 5 balões. Comece com um cluster amarelo inflado a 8 polegadas, seguido de 3 clusters pretos inflados a 6. Coloque agora um cluster com 5 balões vermelhos, estampado de bolas brancas e inflado a 8 polegadas. 7,5. Um cluster todo vermelho a 4,5 polegadas. Para que a parte de cima do nosso vestido não fique tão repetitivo, utilizaremos apenas a cor vermelha, 7 polegadas, 6 e 4 polegadas. Ao terminar, corte o excesso de linha e aqui está pronto a guirlanda do corpo da personagem. Para o braço, faça uma dupla de balões Quick Link, inflados a 7 polegadas. Amarre um balão ao outro. O bico por onde se inflou de um com o bico de conexão do outro, para que sobre o bico do balão por onde você inflou para amarrar junto ao corpo. No meio desses dois balões, coloque um cluster inflado a 3 polegadas. Para fazer a luva, infle um balão branco de 11 polegadas a 7 polegadas. Pegue um balão 350 e corte ao meio. Infle apenas a parte final dele. Separe o tamanho desejado para fazer um dos dedos e dê um nó. No balão branco, faça uma dobra da maçã conectando o dedo. Torça e amarre. Faça os outros dedos também com o balão 350Q. E com o auxílio da cola, colhe estes dedos no balão principal. Amarre a mão junto ao braço. Amarre a mão junto ao braço. E corte o excesso. Com o balão 260Q, vamos fazer o contorno da luva. Portanto, faça uma torção de beliscão seguido de uma outra torção de beliscão na mesma base. Contorne agora a luva, mas não aperte o balão demais. Apenas contorne. E do outro lado, faça uma dobra e conecte nas torções de beliscão que você fez. corte o excesso de balão. corte o excesso de balão, ajuste as torções e deixe esta parte para trás do seu personagem. Encaixe a guirlanda do corpo na base. Após encaixar o corpo na base, coloque os braços. Para isso, amarre um braço ao outro bem separado. Encaixe junto ao corpo. Infle uma dupla de balões 260Q branco. Ok? Na parte de trás da boneca, encaixe estes exatamente no cluster de 4,5 polegadas. Passe pela parte da frente e retorne com eles na parte de trás. E exatamente neste ponto, torça os seus balões. deixando todos no mesmo nó. Este é o visual que você tem que ter na parte da frente. E para acabamento da fita do vestido, infle um balão 260Q, corte o nó, meça um palmo e faça uma torção de beliscão. Do lado oposto, empurre o ar até o final do balão e faça a mesma coisa. Meça um palmo e faça uma outra torção de beliscão. Com a parte central, faça um loop, uma torção de laço e junte esta no centro. Torça tudo junto. Deixe uma torção de beliscão para a parte da frente e uma para a parte de trás. E arredonde os cantos, formando assim o laço do vestido dela. Na parte de trás do vestido, corte o excesso de balão, dê a volta e o nó. Use agora o próprio excesso de balão para amarrar o laço. Ajuste o laço na posição e agora sim, todo o vestido está finalizado. Encle o balão SuperShape da cabeça da Mini e com o auxílio de um balão 260Q, enrole a válvula. Dê o nó duas vezes para que fique bem firme. E agora use o balão 260Q para amarrar a cabeça junto ao corpo. Ajuste a posição da cabeça. No braço você pode fazer alguns movimentos caso você queira. Basta você dobrar o cluster e você pode assim dar movimento a sua peça. Agora sim, a sua boneca está pronta para a festa. E aí galera, se você gostou dos nossos vídeos, clica aqui curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação e você vai receber todas as novidades sempre que a gente postar um vídeo novo. Ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí